Esta homenagem é destinada a todos os pais que enfrentam O dia a dia com o coração cheio de amor pelos seus filhos Aquele pai que luta para conseguir um futuro melhor Aquele que tudo faz pela felicidade dos seus filhos Ser filho são saudades, gênero de vida, tudo representa Todas as homenagens são merecidas para quem através do amor Educa e cuida dos seus filhos Não há missão mais bela e ao mesmo tanto tão difícil como esta Educar um filho E é por isso a quem o faz deixamos agradecimentos e palavras de consideração Ser pai é ser a razão de nossa vida Deus é realmente maravilhoso Ele criou o mar para encantar o universo com o mistério de suas águas Ele criou a natureza para brilhar no nosso amanhecer com o frescor da sua beleza Ele colocou estrelas no céu para que iluminasse os nossos caminhos E ele, na obra máxima de sua criação, nos deu vocês, nossos pais Vocês representam os nossos sonhos Por vocês construiríamos castelos E para vocês que contamos história nas páginas da nossa vida, do nosso cotidiano Para nós basta apenas, pai, que caminhe conosco Ajudando a contar as estrelas Ensinando-nos a traçar novos rumos Ensinando novamente a ser aprendiz Porque você tem o poder de trazer ao nosso mundo O brilho da lua A magia da noite A suavidade da brisa O calor do sol Ausentes Aqueles pais que nos deixaram Hoje, nos cercamos de fé e de orações Para celebrar um dia sem meu pai Aqueles que já partiram deixando aqui lembranças queridas E muitas pessoas que os amavam muito Aqui registramos nossa reflexão ao nosso querido pai Embora vocês já não estejam mais entre nós Pensamos muito em nossos heróis São lembranças de como ficavam ao nosso lado Escutando pacientemente nossas preocupações de crianças Foram tantas as alegrias que nos proporcionaram Que nós consideramos afortunado pela vida que tivemos A mesma vida que deixou de fazer sentido Quando vocês partiram Sentimos falta em toda parte A saudade é agora nosso gênero de vida Porque vocês, queridos pais, representaram tudo Desde que se foram Temos tentado repreender a viver Temos conquistado nosso caminho Bem devagar Ainda que não se saiba lidar com a sua partida A dor que assombra nosso peito Teima em não fugir Não desaparece Está tatuado Vocês sempre serão os homens que ansiamos um dia ser Todo o seu jeito Inspira vontades maiores que as dos nossos homens comuns Como herança A herança da igreja A herança do nosso pai Que nos ensinou Que continuaremos a ensinar nossos filhos E construir os seus ninhos Suas casas como diamante E quando o fogo vier Teremos a morada de Cristo Forte pela educação que tivemos Não questionem seus pais Antes mesmo de saber o motivo A experiência de vida já os afirma Que são as estruturas da sua vida Pois deliveram todas a sua essência Por mais diferentes que ser Deus Cuidar de um filho É se doar sem esperar nada em troca Mas ao olharmos os seus olhos Nos sentimos recompensados Por todo o esforço Filhos são bênçãos São a nossa herança na terra Por isso Nós Do Santo Ângelo Agradecemos Por vocês pais Existirem Por vocês pais No dia de hoje Serem assim Tão carinhosamente Lembrados